Boa tarde, meu nome é Yana Guerreira e eu sou uma das participantes do Taú, território archiupana, e a gente está aqui ocupando, pintando a cidade, o bairro de Belo Horizonte. No caso, a obra, a minha obra está sendo pintada aqui na Casa Circo Gamarra, na Vila Dias, e com a minha obra que chama Que Não Caíam nas Madres, que retrata mulheres emascaradas, em homenagem a essas mulheres emascaradas, que tinham muita violência doméstica, e com a frase que eu trago para a minha obra, é um chamado para a gente, mulher, não se calar nunca, a de qualquer tipo de violência que a gente sofrer, e a gente sempre denunciar, se posicionar e não aturar nenhum tipo de falta de violência. Obrigada. Obrigada. Obrigada.